Música Meu nome é Isabela e eu vim passar minha série de verão na Califórnia. Oi, meu nome é Giovanna Preneiras. Oi, meu nome é Beatriz. Oi, meu nome é Luísa. E a gente veio passar as séries da nossa vida na Califórnia. Música O lugar que nós visitamos foi Santa Monica Pier. Nós visitamos a Rodeo de Beverly Hills. Rodeo Drive. Música Meu, quando eu cheguei no quarto eu fiquei surpresa. Porque é uma estrutura assim, sem igual, de verdade. Eu esperava muito menos. Eu acho que quando você tem pouca expectativa também, nossa, tudo é uma surpresa. Mas eu achei sensacional. O refeitório é gigante, tem tantas opções. O quarto é lindo. E eu amei demais tudo, tudo. A primeira impressão foi maravilhosa e foi o melhor tempo que eu já passei da minha vida. O alojamento é muito bom. Eu divido um quarto com as meninas. E é super legal porque você consegue socializar mais e interagir. Quando eu cheguei aqui e vi, eu senti realmente que eu estava num castelo, num sonho. Porque é realmente muito grande. Eu acho que a universidade, ela propõe de tudo. Tanto para fazer esporte, quanto para a gente aproveitar, passar o dia tranquilo. A estrutura, os professores, tudo é tão planejado. E você sai do mundo para deixar algo calmo. E você se sente organizado. E se você está confortável, eu não sei. É uma grande família grande. As aulas foram muito dinâmicas. A gente aprendeu muitas coisas que, assim, não eram gramática. Aquela coisa chata que você vê na escola. Era, tipo, coisas que você vai usar no dia a dia, se você estiver aqui, sabe? E, assim, fazem com que o seu inglês melhore demais. Eu treinei muito o meu inglês. A parte de falar, a gente fazia, tipo, uns jogos. E a gente aprendia mais gírias. Que é coisa que, às vezes, na escola, quando a gente está no Brasil, a gente não aprende tanto. Oi, todos. Nós estamos aqui estudando para o nosso passado. As aulas também são super legais. Porque os professores sempre tentam colocar você com grupos de pessoas de outras nacionalidades para você treinar seu inglês. Tem bastante gramática e dinâmica, o que é sempre bom. E eu acho que a coisa mais especial do meu ensino foi que meus professores são reales americanos. Então, eles crescem aqui, eles sabem sobre tudo. Então, eu consegui conhecer toda a cultura que eu sempre queria conhecer. Porque eu sempre queria aprender como a vida americana foi. A gente pode aprender como a vida americana foi. Tchau! Eu conheci pessoas de muitos lugares diferentes, como da Rússia, da França, da Turquia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez. Mas com que a gente converte com outras pessoas, não fique só o brasileiro com o brasileiro. Porque eu tive que me virar sozinha, com dinheiro, com responsabilidade. E eu acho que a gente acaba amadurecendo, nem que seja um pouco. Porque a gente tem muita coisa pra fazer em um dia, então a gente tem que se organizar, organizar os pensamentos. Além de conhecer várias pessoas, que eu com certeza vou levar pro resto da minha vida, que eu nunca pensei que eu pudesse conhecer, e aqui eu conheci. Eu queria agradecer, primeiramente, aos meus pais, por ter me dado essa responsabilidade, essa confiança. E aos guias da Bill, que eles fizeram um ótimo trabalho, foi tudo maravilhoso. Bill has made my dream come true. Foi perfeito, maravilhoso, eu amei demais. E foi, tipo, realização de um sonho, eu amei muito. A Bill é pra você! A Bill é pra você! A Bill é pra você!